Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo de agora, Atalanta campeã da Europa League. Atalanta está de volta a Champions e conseguiu isso ganhando um título numa final fantástica, em cima da sensação do futebol europeu na temporada. Vamos falar sobre isso, antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Claro, você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo que se você baixa aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link, você clica lá, cai na sua loja de aplicativos para você baixar e fazer o download do melhor aplicativo à disposição no futebol, totalmente de graça, eu uso muito o SofaScore nos meus vídeos aqui, você não vai se arrepender, baixa lá, você vai mandar muito bem. Estou gravando esse vídeo na noite de quarta-feira, depois de mais cedo a Atalanta ter surpreendido o mundo, podemos dizer assim, e de uma maneira categórica, sem deixar dúvida, venceu a Europa League ganhando do Bayern Leverkusen a grande sensação do futebol europeu no ano, na temporada 23-24, por 3x0 na final disputada em Dublin, com direito a três gols do nigeriano Lukman. E por isso que a gente até fez essa thumb, que a gente deixou aqui na, que a gente deixou aí na tela para vocês verem, e que foi uma sugestão do Augustavo, lá no Twitter, e ele sugeriu, tivesse, já bota aí, olha o homem, fazendo aquele trocadilho com o Lukman, e ele fala, olha o homem no título lá, e eu botei na thumb, muito obrigado pela sugestão do Augustavo, e aí o Lukman fazendo esse, esse hat-trick, dois gols no primeiro tempo, um gol para matar o jogo no segundo. O jogo, cara, e a gente tinha o Bayern Leverkusen como favorito, inclusive nas casas de apostas também, mas o que a gente viu desde o começo do jogo foi uma superioridade incrível da Atalanta. Atalanta, jogando no seu esquema tradicional, no seu 3-4-3, mas usando muita pressão, uma Atalanta que fez um trabalho fantástico de pressionar o Bayern Leverkusen no seu campo, e isso tirou o conforto, tirou a naturalidade do jogo do Bayern Leverkusen, o Giampiero Gasperini, veterano treinador que conquistou seu primeiro título, continuou fazendo a sua perseguição individual praticamente, o campo de ataque inteiro, então os jogadores de saída de bola do Leverkusen, por exemplo, o Ezequiel Palacios, pressionado o tempo todo, a bola nunca conseguiu chegar bem feita, por causa da pressão, para o Vítice tentar decidir, tentar gerar jogada, o Grimaldo encaixotado por quem fez a marcação em cima dele, quase sempre o Zapa Costa, às vezes o Ederson caindo por ali também, e o Zapa Costa ainda foi à frente para fazer da assistência do primeiro gol, quando ele faz a jogada pela direita, e a bola cruza a área toda, e o Lukman, o nigeriano, que nasceu na Inglaterra, mas defende a seleção da Nigéria, se antecipou ao Palácio para fazer um a zero. Esse gol foi aos 12 minutos, e até ali é uma superioridade incrível da Atalanta. O Leverkusen não conseguia jogar a Atalanta, fazendo pressão, fazendo essa marcação homem a homem, essas perseguições individuais, parando o jogo com faltas em alguns momentos, é verdade, mas com 12 minutos só dava a Atalanta, e continuou assim até o gol do 2 a 0, que é de novo do Lukman, mas essa é uma jogada fruto da pressão, a Atalanta, o Vale Leverkusen foi sair jogando errado, uma bola espetada mal pelo goleiro, o Kovar, e aí a bola acabou sobrando para o Lukman, que cortou para dentro, bateu no canto esquerdo do goleiro, baixo, não teve 2 a 0, e aí você já via o Leverkusen em maus lençóis, eu até botei no Twitter, hoje o milagre do Leverkusen vai ter que ser bem grande. E até o Leverkusen melhorou até a reta final, você tem ali uma ou outra finalização do Leverkusen na reta final do primeiro tempo, mas o time não conseguiu jogar em nenhum momento. Muita gente criticando as mudanças que o Xabi Alonso fez, e que também me chamaram a atenção. O Frimpong, que sempre jogou como um ala pela direita, com espaço para arrancar, para evoluir, jogou como o segundo atacante, como o jogador que fica jogando por trás do centroavante, e isso não fez ele funcionar, e como atacante de área, o Xabi Alonso escolheu o Adli, que não fez um bom ano, não fez um bom ano num geral, a percepção de alguns momentos em que ele não jogou bem. E o Boniface e o Patrick Schick ficaram no banco. Então, essas mudanças, muita gente criticou o time do Xabi Alonso, o fato é que o time não conseguiu funcionar no primeiro tempo. No segundo tempo, ele troca, ele desfaz isso, ele tira o Stanizic, que jogou de ala direito, passa o Frimpong para lá, e bota o Adli, recua o Adli e bota o Boniface na frente. Acho que a Atalanta até tem uma ou outra chance, mas no final, o Leverkusen teve uma ou outra chance, mas no final, ali faltando 15 minutos para acabar, numa saída rápida da Atalanta, o Samaka, o Skamaka, acabou vencendo a batalha individual e acionou o Lukman pela esquerda, ele entrou na área, deu uma pedalada, bateu o cruzado no alto para fazer o 3x0, terceiro gol dele, e aí tinha acabado, faltava ainda 15 minutos, mas nem os milagres do Leverkusen resistia, resistiria, e na prática, um título muito bem definido para a Atalanta, que conseguiu neutralizar os pontos fortes do time do Leverkusen, e jogou a sua maneira, jogou a sua característica, muita intensidade, muita pressão, perseguições individuais ao longo do campo, e assim conseguiu conquistar o seu segundo título, em primeiro escalão, a Atalanta antes só tinha uma Copa da Itália, lá atrás, e venceu, e conseguiu dar um título para coroar esse trabalho, porque esse trabalho do Gasperini, que chegou à Atalanta em 2016, ele tinha passado um pouco, ele tinha feito um grande trabalho no Genoa, não foi bem na Inter de Milão, e quando ele chega na Atalanta, é para tirar a Atalanta da briga contra o rebaixamento. Em 2018, já coloca o time na Europa League, em 2019, coloca o time na Champions League, vale lembrar, no Super Agosto, a Atalanta esteve, até faltando 2 minutos para acabar, ganhando do PSG para ir à semifinal da Champions, acabou perdendo no final, mas foi às quartas de final, e em 2024, é campeão da Europa League. Se a gente olhar aqui, aqui está a trajetória toda, tá? 17, assume o comando da equipe, isso aí a galera do Sofascoa que preparou, assume o comando da equipe, ele tinha assumido em 16, mas 17 é a primeira temporada completa, e faz a melhor campanha do Atalanta na história, quarto lugar do campeonato italiano, em 17 e 18, disputa a Europa League, aí na sequência de 19 a 22, ele ficou 3 vezes em terceiro lugar do campeonato italiano, e em todas foi eleito o melhor, em todas teve o melhor ataque da competição, disputou 3 Champions, chegando às quartas em 20 e às oitavas em 21, em 24, disputou sua terceira final de Copa da Itália, e perdeu para a Juventus, semana passada, 1x0 para a Juventus, e ali ficou aquela sensação, pô, a Atalanta vai ficar no quase de novo e tudo, e o quase acabou, hoje, ganhando essa Europa League. Campanha na Europa League, o pessoal do Sofascoa preparou lá, 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota, quase 72% de aproveitamento, 26 gols, quase 2 gols por jogo, 8 gols sofridos apenas na Europa League, criou 44 grandes chances e menos de 50% de posse, o time não precisa jogar com a posse para ser agressivo e ser muito ofensivo. E está aí o título. Conseguiu, só para vocês terem uma ideia, quebrar essa invencibilidade aqui, outro dado que o Sofascoa trouxe para a gente. Maiores invencibilidades da história do futebol europeu, o Celtic, lá no início do século XX, 62 jogos, depois o Santos de Loese, da Bélgica, 60 jogos, na década de 30, no século passado, e agora o Leverkusen, 51 jogos invicto nessa temporada, a primeira derrota do Leverkusen na temporada, e uma derrota em que ele não teve questionamento. E o herói do time da Atalanta, o Ademola Lukman, que nasceu na Inglaterra, mas é nigeriano, joga pela Nigéria, nessa temporada, 43 jogos, 15 gols na temporada, incluindo os 3 de hoje, 8 assistências, 115 minutos para participar de um gol, 63 passos decisivos, 13 chances criadas, jogou muito bem o Lukman, e logicamente pegou todos os louros aí. E o ponto para a gente fechar o vídeo, e é legal a gente ver o título da Atalanta, eu sei que quem torce pelo Leverkusen, vai estar falando, legal o cacete, mas é legal, cara, porque o trabalho do Gasperini, e a gente repete aqui, a gente tem que pontuar, é quase que um time novo da Atalanta, é quase um time novo, porque a Atalanta de agora é diferente da Atalanta que estava nas quartas da Champions, que tinha o Muriel, tinha o Gosens, tinha uma série de jogadores que foram terminando, foram saindo do clube, foram se despedindo, foram sendo vendidos, negociados ou parando, e o Gasperini teve que achar soluções e foi achando soluções, uma delas o Lukman. Então, e ele continuou, e ele continuou fazendo o seu trabalho, demorando, esperando um pouquinho o time voltar a encaixar, e agora encaixou, e encaixou, ganhando o título, o segundo nesse primeiro nível da história da Atalanta, o primeiro da era Gasperini, então, legal esse sentimento aqui, por mais que seria fantástica a trajetória do Leverkusen campeão de tudo, fazendo uma triples coroa invicta, seria uma história legal também, mas a história da Atalanta é uma história legal e merecida, pela bola que esse time joga, pela agressividade que esse time tem, pela busca do gol que esse time tem. E aí, essa vitória da Atalanta gera aquela situação que a gente falou aqui, ao longo da temporada, que é, a Atalanta pode, com o título da Europa League, classificar a Roma para a Champions League. Eu estou deixando aqui a tabela de classificação do campeonato, que eu peguei também lá no app do SofaScore, que você baixa de graça aí, e a tabela está assim, reparem ali, Atalanta, quinta colocada, com 66 pontos, tem um jogo a menos, e o jogo a menos é contra a Fiorentina, a oitava colocada. E depois, no fim de semana, tem a última rodada do campeonato italiano. E por que a Roma pode se classificar para a Champions na carona da Atalanta? Por quê? Porque a Itália conseguiu a vaga extra, conseguiu a quinta vaga na Champions, a vaga extra pelo coeficiente da temporada dos clubes italianos na Europa. E essa quinta vaga extra, ela é uma vaga adicional. O campeonato italiano tem quatro vagas, dadas do primeiro ao quarto na Champions. E aí, a vaga extra iria para o quinto colocado do campeonato. O quinto colocado, neste momento, é a Atalanta. Só que a Atalanta já está na Champions, usando a vaga de campeão da Europa League. Então, neste caso, e apenas no caso da vaga extra, se o time que já tem uma vaga por ser campeão europeu, seja da Europa League ou da própria Champions, e ele obrigatoriamente termina em quinto lugar, ele classifica o sexto do italiano para a Europa League. Então, nesse caso, a Roma, ela não pode mais ser ultrapassada na sexta posição. Ela já está com a sexta posição garantida. Nesse caso, se a Atalanta terminar, obrigatoriamente, em quinto lugar do campeonato, por já ter vencido a Europa League, ela leva de carona a Roma para a Champions. Se a Atalanta terminar em quarto, ou terminar em terceiro, que ela pode, porque ela tem um jogo a menos que Bolonha e Juventus, se ela terminar em terceiro ou terminar em quarto, aí ela não carrega a Roma de carona para a Champions League. Aí, nesse caso, a Roma voltaria a jogar na Europa League. Então, ainda tem esse cenário da Atalanta poder classificar um companheiro de campeonato, uma co-irmã, para quem gosta dessa expressão, para a Champions, a Atalanta pode ainda levar a Roma para a Champions, tem que ver o que vai acontecer no jogo atrasado contra a Fiorentina e na última rodada do italiano. Está aí, merecidíssimo o título da Atalanta, um desfecho de uma história maravilhosa que começou lá em 2016, ou seja, o Gasperini está lá há oito anos e agora coroada com um título europeu, um título da Europa League e atropelando a sensação da Europa na decisão. Isso não é pouco, não. Está de parabéns, Atalanta. Está de parabéns, o Lukman. Três gols. Está de parabéns, o Gasperini. O arquiteto dessa Atalanta aí. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. No resto do atual like, escreve o canal, o sininho das notificações, copie o link do vídeo, espalhe aí nos grupos de WhatsApp e Telegram e, claro, dá aquela moral baixando o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo. Você consegue ter acesso às estatísticas e acompanhamento de tempo real de tudo que é bacana no futebol com esse app. Pode baixar totalmente de graça. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.